Olá amigos do canal Pare de Pensar Pobre, bom dia, ótima semana para vocês, mais uma terça-feira de vídeo aqui no canal. Quero agradecer aos posts no Instagram, aos mais de 1.200, já chegando a 1.300 seguidores. Você que tem mandado perguntas, se ainda não mandou, mande por favor, porque a partir dessas perguntas é que a gente faz as postagens toda semana. Vamos respondendo todas também lá nos comentários do Instagram e todos os contatos você acessa no andrepalestrante.com.br. No próximo mês já o portal Pare de Pensar Pobre vai estar com todas as novidades nele e em um só lugar você vai encontrar os cursos, os vídeos, o e-book e tudo mais. Hoje no andrepalestrante.com.br você compra o livro Pare de Pensar Pobre, assiste nossos vídeos, tem todos os contatos. E no Instagram Pare de Pensar Pobre também você pode fazer os comentários e eu vou respondendo aqui, além de bater um papo contigo diretamente lá no portal. No andrepalestrante.com.br também tem toda a agenda de palestras gratuitas pelo Brasil com nossos parceiros. Esse mês estaremos em Vitória da Conquista, Bahia, Vitória do Espírito Santo, dia 13 de setembro. Lá no Espírito Santo e Campinas, São Paulo e vários outros lugares, tá bom? Nos vemos aí. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre uma pergunta feita pelo Daniel, me esqueci o sobrenome agora, mas lá no Instagram. Daniel, muito obrigado. Além de falar do marketing multinível também que ele perguntou, tem outro vídeo aí embaixo já sobre isso. Como e quando começar a poupar? Essa é uma pergunta muito legal e muito recorrente, todo mundo pergunta, né? Muitos consultores de educação financeira fazem através das suas planilhas uma consciência de educação financeira para que você veja quanto gasta, quanto ganha e tenha o controle sobre isso e a partir daí consiga fazer sobrar para começar a poupar. Eu prefiro uma outra linha e por isso até senti a necessidade de escrever o livro Para de Pensar Pobre. Eu acredito que, e aprendi isso com muitos clientes nas consultorias que faço desde 2004, de alta renda e consultoria de educação financeira. Eu aprendi com clientes que tinham sucesso em educação financeira e inteligência financeira, que se você esperar sobrar para poupar, na maioria das vezes dos brasileiros, que 62% gastam mais do que ganham, estão endividados, de acordo com as pesquisas da CDL, você não começa a poupar nunca na vida e acaba levando uma vida meio frustrante economicamente, financeiramente falando. Então, o ideal é não espere sobrar para investir, não adquira uma planilha que faça você ter controle para esperar sobrar. Use a planilha que a gente desenvolveu em que você tira o dinheiro primeiro para você e para de dar todo o seu dinheiro aos outros e assim você tem que começar agora, desde que você tem renda. Contar uma história para vocês, rapidinho. Um dos meus maiores clientes que me impressionou e criou esse conselho que eu comprei, que é não espere sobrar para investir, invista para sobrar. Ele me falou que na sua educação financeira, o seu pai, desde que começou a receber mesada lá atrás, ele deu uma educação para ele de forma que ele gastasse apenas 50%, apenas metade de tudo que ganhasse e que sempre fizesse dessa forma. Assim ele seguiu durante a vida, ele me contou, André, desde que eu comecei eu ganhava mil reais e eu vivia com 500. Quando eu passei a ganhar 3 mil eu vivia com 1.500, passei a ganhar 10 mil eu vivia como se ganhasse 5 mil. O resto do dinheiro eu investia e aí investia de acordo com o que eu ia aprendendo. Mas guardando esse dinheiro eu tinha uma vida, metade do que podia ter, economicamente falando, tinha bens que equivaliam a metade, mas vivia muito bem e sempre tinha uma reserva de emergência, uma reserva para o futuro e não caía em juros, não caía nas armadilhas do consumo financeiro do Brasil. Isso permitiu que ele aproveitasse as oportunidades que foram surgindo porque ele sempre tinha dinheiro guardado. Eu sei que isso é muito difícil na realidade nossa dos meros brasileiros, mas não é impossível, gente. Quando começar? Agora. Com quanto começar? Com quanto você puder. Sabe aquele cofrinho que você tem em casa? Eu adoro os cofrinhos, porque esse aqui eu peguei de minha filha, ela estraga de volta, já está bem cheio, a gente já vai colocar no banco. Mas sonhar não custa nada, realizar tem um custo, né? Não existe almoço grátis, como eu falo. Mas comece, comece mesmo que seja com o cofrinho em casa, eu adoro, a gente adora comemorar quando recebe de troco a moedinha de um real, para justamente, ó, colocar. Se você colocar, começar a colocar aos pouquinhos no cofrinho e fazer seus filhos também participarem dessa educação financeira e traçar uma meta, olha, quando o cofrinho estiver na metade a gente coloca no banco e vai mostrando o extrato do banco para eles e vai acumulando gosto em guardar. Você vai começar a dar aos seus filhos uma educação financeira que às vezes a gente não teve. Mas, quando você começa a ganhar dinheiro, você tem que adquirir o hábito de guardar dinheiro, o prazer de guardar dinheiro. Alimentar esse prazer é mais importante do que alimentar o prazer de consumo. Nós somos criados no Brasil para ter prazer em gastar o dinheiro. Lembra quando você recebeu o primeiro salário? Lembra aí o que é que você fez, né? Eu fui num shopping e gastei todo, como a maioria dos brasileiros faz. Então, quando você cria um hábito em sentir prazer em guardar, ver aquela conta lá, um fundo de investimento, um CDB, um pequeno fundo começando a poupar, seu fundo de previdência, você começa com 100 reais por mês hoje, que isso, sem taxas, é possível você fazer um bom fundo de previdência que ganhe mais de 1% ao mês bruto e tenha excelentes rendimentos que não tirem, no regressivo, como a gente já falou em outros vídeos, e que realmente você vai fazendo. Em 18 anos você vai ter mais de 70 mil reais e isso vai te dar um futuro muito mais tranquilo, uma segurança maior. Começa a fazer um fundo de emergência, não em poupança que está perdendo para a inflação, mas colocando no cofrinho, colocando num fundo. A cada vez que você juntar 50 reais, vai colocando num fundo de investimento, que não vai ser tão bom, mas vai estar ganhando para a inflação. E aos pouquinhos você vai vendo isso crescendo, quando você tiver qualquer emergência daí que você recorre. Gente, educação financeira é mudar hábitos, educação financeira é começar já. Então, para de dar todo o seu dinheiro aos outros, comece a tratar o seu dinheiro bem. Comece agora a juntar dinheiro para você. Tenha o prazer de guardar dinheiro. E a partir de agora, coloca no seu orçamento, eu vou usar 5% para mim, 10% para mim. E eu vou evoluindo isso. Olha, esse mês eu consigo colocar 5%. O que é 5% para guardar para você? É um jantar a menos, às vezes, um lanche, às vezes fora de casa. Muitas vezes isso representa um sanduíche para muitas pessoas. Então, não existe almoço grátis, você tem que fazer um sacrifício para ter uma recompensa no futuro. E essa recompensa, quando se refere à tranquilidade, à educação financeira, nos dá um prazer muito grande. Porque você vai ter um futuro melhor, vai ter uma independência melhor, vai passar por obstáculos financeiros durante a vida de forma muito mais segura. Mas, enquanto você tem renda, como você vai tratar esse dinheiro é que vai delimitar o seu futuro financeiro. Ok? Conte comigo. Saúde no bolso, aquele abraço, perguntas no post, espero sua pergunta para fazer o comentário aqui na próxima terça-feira. Toda terça temos esse compromisso de novos vídeos. Estou muito feliz com esse novo trabalho de toda terça estarmos juntos, com o crescimento do Instagram por causa disso. O portal Pare de Pensar Pobre vai ser bem legal. A simples e criativa que a agência que está criando e os patrocinadores estão em uma parceria muito grande. Vai ser muito legal. Eu espero ajudar cada vez mais de forma profissional, de forma séria, como eu venho trabalhando desde 2004 e ampliando esse trabalho nas palestras. Espero contar com você. Faça comentários, tire suas dúvidas. Na medida do que eu souber, eu vou comentando e vou lhe dando de brasileiro para brasileiro, como eu falo, dicas realistas sobre a educação financeira e o patamar de como passar para a inteligência financeira. Ok? Aguardo sua dica para o vídeo da próxima terça-feira. A gente se vê por aqui. Saúde no bolso e pare de pensar pobre. Até lá.